Olá, bom dia pra você que está ligadinho aqui na Band, nesse sabadão primeiro, sábado do ano, é dia 2 de janeiro 2021, tá aberto então a temporada 2021 que venha com essa querida e amada vacina tão esperada, essa vacina tá parecendo, né Manoel Pedro Neto, tá parecendo aquele caboclo esperando a primeira namoradinha no banco da praça, aquela ansiedade danada, louco pra dar um sorriso pra ela, fala, manda vir então, vamos embora então, já já essa vacina tá aí, o mundo do rodeio, vai voltar a ter segura peão dentro das arenas e muita moda boa pra você então, vai segurando aí, porque estamos começando então 2021, programa Búfalo Bill no mundo do rodeio, por isso, agradeço a grande parceria com Vozes do Sertão, com nosso grande amigo, ô seu Dair Bigode, Rafael, toda a galera do supermercado Piovani, todos que patrocinam o Vozes do Sertão, e meu muito obrigado sempre, estamos agora abrindo, olha só hein, abrindo, é, quantos anos com a, com 2016, 2006 Manoel, quantos anos nós já estamos com Gerovital e MS, 15 anos de parceria, pão demais da conta, é ou não é? Muito obrigado, laboratório MS, genérico MS, porque a sua saúde merece, e Gerovital, o complexo vitamínico número 1, em pura energia, nosso muito obrigado também, quero agradecer, lógico, a Colônia Madeiras, tudo em telhas e madeiras pra você, alô meu grande amigo, Zé Faraguti, alô Marcel, o filho que todo papai gostaria de ter, bom demais, é ou não é? Água mineral Palmares, a melhor água mineral do Brasil, alô Nádia, alô meu grande amigo, Dani Boy, Daniel, obrigado pelo carinho, alô João Pedro, toda a família Gumiere, obrigado pelo carinho, associação dos fornecedores de cana da região de Catanduva, alô Nádia, minha querida presidente, alô doutor Marcelo, alô Bio, alô Nézio Leite, grande advogado, gente boa demais da conta, obrigado pelo carinho, mais um ano junto e vamos que vamos, é bom demais da conta, alô Diegão, é dinamarquês, os vai ver italianos, suco prates, direto da fruta para o seu copo, então vamos lá então pra começar o programa Buffalo Bill no mundo do rodeio, pra falar, bom dia, pra falar, feliz ano novo pra todos vocês também, vamos lá, em nome de supermercado Piovani, Vozes do Sertão, bom dia, feliz ano novo moçada! Parana, parana, parara, pararas... Parará, 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 parará Parará, parará, parará O tempo vai, o tempo vem A vida passa, e eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer feliz E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer feliz E não cadê você? Parará, parará, parará Parará, parará Alô moçada, um bom dia do Vozes do Sertão Pra você que tá chegando agora na tela da Band Pra você que tá acompanhando a gente no canal do YouTube O nosso muito obrigado pela presença E mais um sábado aqui, hein moçada? Que maravilha, né? Mais um sábado gostoso Graças ao nosso Deus, né? Graças a Deus E olha, a galera maravilhosa Tá sempre acompanhando a gente Um beijo no coração Com toda a região de Catanduba A região de Prudente A região de Bauru Marília Cispo Então me entrando cada dia que passa a audiência O pessoal tá cada vez mais assistindo a gente É isso aí pessoal Obrigado também do Fodubil Obrigado a toda a equipe aí da EGM Produções Também ao Manuel da Art Video É claro O Aguiar da Ideia Mídia Digital A Esposa Natália E o pessoal que acompanha E ajuda o Vozes do Sertão A estar com vocês aqui todos os sábados, hein? A gente começou cantando essa moda do Leandro Leonardo Que é uma moda boa demais, né? Pai, é boa essa moda, né? Essa moda é boa Muito sucesso, né? As pessoas acham que para fazer uma música de sucesso tem que ter aquela puta letra, aquela coisa comprida, aquela coisa 5, 6 versos. Lembra que tem aquela música da chuva do telhado também, né? Chuva do telhado, hein? Está chovendo aqui, hein? Hoje nós estamos diretamente aqui. O Rafael cedeu o fundinho da casa dele aconchegante para a gente. Papo estranho. Tudo bem, vamos lá. Olha só, pessoal. O nosso muito obrigado já vai especialmente para aqueles que colaboram, contribuem e proporcionam esse momento especial. E hoje nós estamos pela primeira vez aqui oficialmente dizendo de um grande amigo nosso, um grande patrocinador que esteve com a gente na live aí da Pai, né? Que foi uma live que arrecadou, se não me engano, mais de 300 mil reais foram arrecadados para manter. É um dinheiro que mantém a Pai de Cicanduva anualmente, né? Meu sonho era assistir o Voz do Sertão, assistir da pior forma possível. É, você assistiu com Covid. Mais, mais, rapaz, estava bom. É, o Bernardo Piovan está de volta. Estou de volta, mas parabéns, estava bonito. Faltou você, né, nego? Faltou você em Goiânia, viu? É, em Goiânia foi muito bom. E aproveitando, falando de coisa boa, né? Já que nós estamos falando de música boa, o Voz do Sertão preza por música boa, né? Por estar na melhor festa, trazendo o melhor entretenimento para vocês. Temos também os melhores parceiros, os melhores patrocinadores. Agradecendo mais uma vez aos produtos da Ciamar Alimentos, que estão com a gente aí. São um dos novos patrocinadores, estão há pouco tempo com a gente e com muito carinho. A Tieto, produtos da Tieto, que são os molhos e temperos da Tieto Alimentos. Supermercados Piohani, claro, bebidas, refrigerante, potinho nosso, muito obrigado. E agora com a gente, o Maflex Colchões. Estiveram com a gente na live, né? Lá da Pai. A live da Pai, que foi uma grande arrecadação de alimentos, aliás, de valores para que mantenha a Pai durante o ano todo. Um trabalho belíssimo que essa instituição faz aqui em Catanduva. E olha, vou dizer para vocês, hein? A Maflex esteve com a gente na live. E a Maflex Estofados e Colchões tem o melhor colchão do Brasil, não é verdade, Rafael? O melhor do Brasil, inclusive, vocês sabem que nós temos aqui, né? É bom, hein? Aguenta a pegada. A pegada é firme, aguenta, gente. Vocês vão acompanhar aí, é só colchão de altíssima qualidade. Você quer ver? Nós vamos falar um pouquinho agora do colchão Magnum. Olha só os benefícios que ele tem. O Magnum é o conjunto Box Magnum Magnético Massageador, com a nanotecnologia que melhora a qualidade do seu sono. Possui um kit massageador para relaxar após um dia intenso de trabalho, hein? Já pensou? Você que está aí quebrado do serviço, chega em casa e dá aquela deitada no colchão Magnum. Tem também a espuma viscoelástica, que proporciona um conforto superior. Molas ensacadas individualmente, garantindo que o seu corpo relaxe por completo. Tudo isso, feito com matérias-primas selecionadas, os colchões Maflex, sem dúvida, fazem parte da sua vida, né? Temos também esse lindo colchão Box Harmony, com europilo expandido em malha grega. Tampo com espuma viscoelástica, proporciona um conforto superior, né? Possui molas ensacadas também individualmente, para uma melhor qualidade do seu sono. E também o Box Cayenne. Esse é o Box para os pesadão, que nem o Rocio Sertão, assim, né? Tão uns caboclo mel já, passa o final de semana inteiro comendo churrascão, né, moçada? E dá aquela gregada no peso, né? Aí junto com a patroa também já viu, né? É o Europillow reforçado com espuma D40. O Cayenne é um conjunto muito equilibrado. Ele reuniza, tem esse conforto. Possui também as molas ensacadas individualmente, associado a uma espuma de alta pressão, produzida pela Omaflex. O Cayenne é um dos colchões mais vendidos, viu galera? Tem um melhor custo-benefício. Tudo isso feito, como disse a gente anteriormente, com matérias-primas selecionadas. Golo 246, autorizar o TAC na volta para o FIME 5.1.8. Bem-vindo a Omaflex. Fazer parte da sua vida é muito mais do que produzir produtos. Fazer parte da sua vida é saber da responsabilidade e do compromisso de levar conforto e bem-estar até a casa de milhares de brasileiros de norte a sul deste país. É com este conceito que em 1993 nasceu o Grupo Omaflex. Hoje, sua planta é formada por cinco grandes parques industriais, instalados estrategicamente em Conchal, São Paulo e em Humuarama, no Paraná. Juntos somam mais de 175 mil metros quadrados, gerando mais de 1.350 empregos. Reunindo o que existe de mais moderno, aliado a molas de alta tecnologia e a um rigoroso controle de qualidade, a Omaflex produz colchões, estofados e espumas, tendo seus produtos distribuídos em todo o Brasil. Aqui são produzidos anualmente mais de 1 milhão de unidades de colchões e 250 mil unidades de estofados. Como uma empresa que nunca para, a Omaflex está ampliando sua capacidade produtiva e de atendimento. Um novo parque fabril está sendo construído no estado de Pernambuco, com mais de 60 mil metros quadrados, que irá gerar mais 300 empregos. A qualidade dos produtos da Omaflex é reflexo de um grupo industrial forte e sólido, que desde 1993 investe em inovação, tecnologia e qualidade, com equipamentos reconhecidos internacionalmente pela sua excelência produtiva. Para garantir a qualidade e o fornecimento, o cuidado vem desde a matéria-prima. Por isso, a Omaflex conta com unidades próprias para a fabricação tanto de espumas quanto de molas e opta pelo recebimento de madeira de reflorestamento certificada por órgãos competentes. Tendo a qualidade como prioridade número 1, os produtos passam por um rigoroso controle, tudo para que você tenha o máximo em conforto e a melhor experiência com os produtos Omaflex. Como na Omaflex tudo é cuidadosamente pensado, a indústria conta com a Vila Omaflex, um espaço com muito charme e conforto, destinado aos visitantes, que podem ter o prazer de se hospedar dentro do Parque Fabril enquanto visitam a indústria. O compromisso ao meio ambiente é uma das grandes preocupações da indústria. Os investimentos constantes em tecnologia e no processo produtivo evitam a emissão de poluentes à natureza. Um rigoroso protocolo produtivo faz com que os resíduos da indústria sejam praticamente reutilizados, garantindo assim um total respeito ao meio ambiente. Esta é a Omaflex, uma das maiores e mais modernas indústrias de colchões e estofados do Brasil. Omaflex faz parte da sua vida. E é isso aí moçada! Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco mais moda completa para vocês aí. Vamos embora com Voz do Sertão! Até já! Voz do Sertão! Bão demais da conta! Esses meninos! Tira a pica-pau do oco! Aí é bonito, boiadeiro! Tá bom demais! Obrigado pelo clima e pela grande parceria com todos vocês! Aí é bonito! Nosso muito obrigado! Colônia Madeiras, tudo em telhas e madeiras pra você! Tá chovendo esse mês, graças a Deus! Mas tá chovendo dentro da tua casa, aí moeu! Aí moeu os móveis! Aí que nem diz o caipira, aí moeu tudo! A dona Maria tá brava com você, né patrão? Dá um pulinho lá no Colonial Madeiras e faça a troca de madeiramentos, telhas, porque lá é o número um do Brasil! Fala com o Zé Faragut, ou então meu amigo Marcel, e você vai ser muito bem atendido e vai acabar o sofrimento! Agora tá construindo, passa lá também, porque senão tudo vai moiar, que nem diz o caipira! Colônia Madeiras, Rua Curitiba 201, telefone tá aí na sua tela, dá uma ligadinha, fala com o Zé Faragut ou o Marcel, beleza? Agora é o seguinte, tá caidão sem disposição pra nada, é Gerovital! Começa 2021 com muita emoção, com muito, assim, prazer de viver! Tome Gerovital, boiadeiro, ó! Até a sogra do Manoel Pedro Neto, que eu falei com ela hoje, né Manoel? Dona Cândida, né? É, tá vendo? É, toma Gerovital, filho! É por isso que eu lembro de tudo! A dona Cândida! Ei, dona Cândida, hein! Cuidou da Marleninha, tu depois vai, entregue pro Manoel Pedro Neto, tá bom também, por isso que tá aí, parabéns, dona Cândida, e também, né, a mãe do Éder Gouveia, a pai do céu, que vídeo bonito, hein Manoel? Você assistiu, Manoel? Ó, é bom, meu filho, é isso aí! Vamos lá, então, Ivete Sangalo, roda o VT pra nós e juntamente com o EMS, porque a sua saúde merece, pensou em genérico, EMS! Todo mundo quer saber de onde eu tiro tanta energia, mesmo tendo uma rotina super agitada. Eu conto, um dos meus segredinhos é Gerovital, a vitamina número um da energia. Gerovital, o gosfobla completa com vitaminas, minerais e um exclusivo de 100, um revigorante físico e mental que ajuda na nossa imunidade. Esse é o meu segredo, essa é a vitamina da energia da VV. Gerovital, recarrega a energia do seu dia! Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Bão demais da conta! Fala, Invertinho Sangalo! Ei, a bebê, a bebê, a bebê, a bebê, a bebê, como é que é, Manoel? Bebê, Manoel, tudo bem, Manoel. Bão demais, né, filho? Agora é o seguinte, hein? Agora nós vamos para rodeio em touros. A porteira, a poeirão, levanta. Vamos embora, então. Em nome de Gerovital, EMS, segura a peão. Figurante para ele. Abriu a porteira, viajou, vai embora. Disputa final. É uma máquina, vai rodar. Olha a pressão, olha a potência do figurante. Moda. Todo mundo canta. Preste atenção nesse jinete. Viajou, é na máquina. Rodou. Sensacional. Grita com ele, pula fora. Bora, vamos, bora. Abriu a porteira, vai embora. É uma máquina, eu falei. É uma máquina da JC. Vem na mão dele aí. Bola, garoto. Sensacional. Pula fora. 89,5. Oi, gente. Aqui é o Búfalo Bill, locutor de rodeio. Estou passando para desejar um feliz ano novo a todos vocês. Que nós possamos pensar muito em tudo que passamos em 2020. 2020 e acreditar num novo tempo, num novo mundo. Pode ter certeza que nada é por acaso. Tudo vem para que nós possamos dizer a mal que vem para bem. Eu quero dizer isso para minha querida Dona Maria Borgonove, que passou o Covid, Sr. Luiz, Fabrícia, Praticamente, Marcelo, quase toda a família Borgonove passou. E a Dona Maria descobriu através dessa doença um problema que eu posso dizer, Dona Maria, que a senhora era uma bomba relógica. E a senhora foi liberta, provavelmente, da morte. Então, Dona Maria, Sr. Luiz, obrigado pelo carinho. Obrigado a Max Farma, obrigado ao Laboratório MS, Gerovital. Obrigado por tudo que vocês fizeram pelo programa Búfalo Bill. E vamos lá, Dona Maria. Força, fé, coragem. E vamos romper mais um ano que está iniciando. Pode ter certeza que 2021 é um ano de prosperidade, muita vitória e muita paz. Feliz ano novo, família Borgonove. Beijo. Amo vocês. Deus abençoe. Abriu a porteira, vai na dente, vai que eu vou com você agora, garoto, vai rodar. Na contramão, sensacional. Grita com ele, é de televisão, na mão do boiadeiro. 87 pontos. Bateu o trinco, viajou, é o alpinista. Talento nota mil do Brasil. Os melhores profissionais estão contratados e foram trabalhados aqui no sexto rodeio de João Romário. Olha que touro bom, que touro pulador, barbaridade. Abriu a porteira, viajou aí, é uma máquina, eu falei. É o estraga prazer. Na contramão, na contramão dele. Sensacional, garoto. Agora eu sempre digo, se mulher fosse dinheiro, o bufalubinho vivia pedindo esmola. A loira lhe deixou, a morena também lhe deu fora. Agora só resta rodeio, cachaça e o pegado da viola com vozes do sertão. Canta aí, meus meninos. A roda feira. A roda feira. Eu ainda falo de flores, me declão no seu nome. Mesmo os meus dedos me traem, eles no seu telefone. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não estará. Seu amor ainda é tudo, tudo. Naquele momento até hoje esperei você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez, é meu. Eu sei que o culpado de não ter você. E sorrir numa rua Mas convenhamos a vida nos mais Tão pequeno Nos preparamos pra muito E choramos por um metro É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sai Seu amor ainda é tudo E tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento Até hoje só você E eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Vamos lá, Marciano, hein? Olha só, hein? Grandes clássicos você encontra aqui no Voz do Sertão E essa música, além de as outras do João Mineiro Marciano Como Ainda Ontem, Choro de Saudades Toda vez que toca no show É uma das mais pedidas, né? São umas das mais pedidas É aquela show que o chora e bebe, né? Todo show que o choro Essa Ainda Ontem, Chorei de Saudades também Que não pode faltar em todo show sertanejo A Guarana é bonita de tocar, né? É que a gente fez ela recentemente no outro programa aí Então no próximo, vai dar uma esfriadinha nela A gente joga ela aí, né moçada? Olha, vamos fazer Rapaz, eu preciso da tua ajuda Vamos para a bancada falar da Ciamar Alimentos? Vamos lá Então vamos embora Olha, Rafael, na companhia maravilhosa de quem que a gente está As especiarias da Ciamar Todo mundo conhece as especiarias da Ciamar Tem várias opções para os diferentes tipos de receitas Que você pode imaginar, pessoal É, Ricardo E sem contar a qualidade indiscutível dos produtos da Ciamar, né? Com certeza, Rafael Quem escolhe as especiarias da Ciamar Leva qualidade para casa Além, é claro, de todo o sabor e aroma Que elas deixam na sua comida, né? É isso aí, Rafa A especiaria Ciamar Ciamar é mais gostoso Vozes do sertão cantando, encantando O programa Búfalo, viu? No mundo do rodeio Agora eu quero falar dela Água mineral palmares A melhor água mineral do Brasil Sem dúvida nenhuma Que esse calorzão você tem que se hidratar, boiadeiro Você tem que pegar água mineral palmares Rapaz, aquela com gás lá É maravilhosa também Tome água mineral palmares Bão demais da conta Agora, para você Que vai construir e reformar Colonial madeiras Tudo em telhas e madeiras Para você É isso aí, boiadeiro Vai construir e reformar Colonial madeiras Passe na rua Curitiba 201 Ou dá uma ligadinha Fala com o Zé Faraguti Ou o Marcel O filho que todo papai gostaria de ter Agora também quero dar um toque todo especial, né? Direto da fruta para o seu copo O suco prates É ou não é, Diego? Bão demais da conta Olha, filho O Dré é bom demais, né? Tá com vontade de tomar o suco prates, mano? Faz tempo, hein? Ô, Diego Vamos ver aí, filho Vai lá então Roda o comercial para nós Lógico Para você ficar bem hidratado Água mineral palmares Do outro lado Suco prates Roda o VT Seja em casa ou no campo Na balada ou na cidade Água mineral palmares Tá em todos os lugares Eu bebo e você bebe Porque é de qualidade Todo mundo tá bebendo Água mineral palmares No inverno ou verão Não importa a estação Palmares em qualquer ocasião Aposto que você não encontra outra igual Palmares, a sua água mineral Água mineral palmares Você que busca mais saúde no seu dia a dia Chegou o suco prático Misto de laranja e acerola Rico em vitaminas T O suco traz vários benefícios à sua imunidade Possui nutrientes essenciais ao equilíbrio fisiológico E é uma delícia Suco misto de laranja e acerola Uma combinação perfeita Saudável e natural para todas as idades Suco prático é da fruta Para o copo Vamos de mais da conta Moçada Agora é o seguinte Quero dar um toque todo especial Para todos os produtores rurais Rapaz, você tem que ser conveniado Parceiro da Associação dos Fornecedores de Cana A qual temos uma presidente Que dispensa comentários Ela Presidente do pé quente Fala, Nádia Gumbieira É bonito demais Ela vai passar para vocês e dizer Um feliz ano novo Vai lá Olá, Buflobio Aqui do Mundo do Rodeio Vocês que são amantes Assim como eu Meu nome é Nádia Gomieri Presidente da Associação dos Fornecedores de Cana Da região de Catanduva Estou passando aqui Em nome da minha diretoria Dos meus funcionários E de todos os fornecedores de cana Da região de São Paulo Para desejar para vocês um feliz ano novo Com muita saúde Muita paz Muitas alegrias E muitas conquistas Tá aí Nossa querida Presidente Feliz ano novo Para você também Viu minha presidente Muito obrigado mesmo Por essa grande parceria E ó Aguenta aí Que ela vem com tudo O ano que vem Moçado Vocês vão ver É Vamos embora então E ó lá Moçado O Rodeio Segura aí Que vamos para cima Tá bom Agora é o seguinte Quero mostrar um vídeo Para vocês entenderem O porquê É muito bom ser parceiro Da Associação dos Fornecedores de Cana Para você que é fazendeiro Sítio Que tem sua caninha plantada Tá aí Dá uma ligadinha lá Venha ser nosso parceiro Porque os seus funcionários Colaboradores Serão muito bem cuidados E também o suporte jurídico E também de saúde Você vai ter na Associação Dos Fornecedores de Cana Agora vem até aí Moçado A Associação dos Fornecedores de Cana Da região de Catanduva Entidade de classe do setor Sucro energético Exclusivamente de fornecedores Independentes Fundada desde 1964 Vem prestando serviços Aos seus associados Nos seguintes setores Departamento técnico Que inclui laboratório de solo Topografia Jurídico Equipe de agrônomos Equipe técnica Que analisa a incidência De pragas na lavoura E perda no momento da colheita Fiscalização Nas usinas em época de colheita E forte atuação no PAN Plano de auxílio mútuo Na área social atua com consultas Nas especialidades de oftalmologia Cardiologia Pediatria Clínica geral Urologia Tirologia Ginecologia Mastologia Ortopedia Radiologia Cirurgião geral Psicólogos Fisioterapeutas Odontologia E farmácia Possui uma frota própria Com mais de 30 veículos E duas ambulâncias Equipadas Para atender seus associados Além das especialidades citadas Tem parcerias com profissionais De outras especialidades Como suporte para a área médica Dispõe de exames na parte ambulatorial Nos seguintes exames Raio-X Ultrassonografia Eletrocardiograma Encéfalo-cardiograma Cadeira coluna greens Para fazer o óculos com projetor Lensômetro Autorreflator E laboratório de análises clínicas A associação dispõe de uma unidade rural Destinada à produção de mudas Para reflorestamento E variedades de cana-de-açúcar Denominada Centro Tecnológico Canavieiro Francisco Assis de Sense Fundado em 1982 Conta ainda Com uma unidade na rodovia Comendador Pedro Montilione Denominada Unidade de Apoio Júlio César Marino Onde está instalada A balança para ferir pesagens De caminhões de cana-de-açúcar Dispõe de uma unidade educacional Em Palmares Paulista Cedida a APAI Em comodato gratuita Com área de 5 mil metros quadrados E ainda Com escritórios regionais Em pontos estratégicos Nas cidades de Olímpia Guapiaçu Monte Azul Paulista E Piranji Prestando serviço Em aproximadamente 64 municípios Do qual conta com 22 unidades industriais Bom dia mais da conta Associação dos Fornecedores de Cana Está aí Siga nossas redes sociais Então dá uma ligadinha E conheça muito mais Bom dia mais da conta É ou não é? Agora é o seguinte Tá caidão Sem disposição pra nada É Gerovital Complexo de Vitamina Que é pura energia É o número 1 É a vitamina do cowboy Boiadeiro Tá caidão Sem disposição pra nada Tá igual aqueles boiadeiros Que não se ligou Que tem que tomar Gerovital Vai lá filho Vídeo tombo Roda o ET aí É The Eder Gouveia A CIDADE NO BRASIL 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 Eu voltaria a rever O Ribeirão da Aquari Com suas águas bem claras Onde eu pesquei lambari O nosso cabo de boi O Monjolo e a Moenda As vacas Maria Defesa A tirolesa e a prenda Na varanda tábua grande Cheia de queijo furado E mamãe assando pão No forno de leia ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do gado Retalhando a invernada Iria rever o sol Com seus raios florescentes Sumindo atrás da serna Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um bocão sem chumaço Que já não pode cantar Hoje eu vivo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de cabolo Alô, carrega, dá mais um recadinho pra nós aí Estamos aqui de volta na bancada do Voz do Sertão Gente, esse monte de apelido que eles estão me dando Galei, gala e mojo Eu tô quase uma capial, né? Fala sério Mas agora falando de coisa boa Tô aqui em ótima companhia Que todo mundo já conhece Já sabe a qualidade Que é a Tieto Alimentos Vou falar de novidade Eles estão agora com a maionese de azeitona preta Maravilhosa Já tem na minha cozinha Você tem que experimentar Essa daqui também De tomate seco Com sabor inigualável Temos aqui também Molho de alho Molho picante Ketchup Mostarda Outro molho picante E o carro-chefe da marca, né? Que é esse daqui Molho pra churrasco Se você não conhece Tem que experimentar Novidade também A farofa com açafrão O cheirinho já dá pra sentir daqui Então não esquece Tieto Alimentos Vossos do Sertão Cantando e cantando Daqui a pouquinho Eles voltam pra terminar Pra fechar as cortinas E termina mais uma emoção É ou não é? Agora é o seguinte A gente vai construir Reformar a colonia madeiras Tudo em telhas e madeiras Pra você Dá uma passadinha Na Rua Curitiba 201 Fala com o Zé Faraguti O Marcel lá E você vai ser Muito bem atendido Colonial madeiras A melhor e maior madeireira Pra atender Catanduva E toda a querida Região de Catanduva Também Ok? Agora Água mineral Palmares Água mineral Palmares A melhor água mineral Do Brasil Sem dúvida nenhuma E também E também Suco Prates Direto da fruta Para o seu copo Fala aí Diegão Dinamarquês Italienão Fala aí Fio Olá pessoal Do mundo do rodeio Olá Búfalo Bill Aqui quem está falando Nosso muito obrigado Água mineral Palmares Sem dúvida nenhuma Aproveitar Seu carro vai ter que estar Tinindo Então por isso Peça uma cautelar E saiba tudo do seu carro Antes de você comprar Ou então Ir lá tirar uma Vistoria Para você fazer a transferência Tá bom? Dá uma passadinha Na Olho Vivo Vistoria Em Catanduva Com duas empresas Em Catanduva Em Badibacite Também tem Olho Vivo E também São José do Rio Preto Tem Olho Vivo também Em Presidente Prudente E também Rancharia Tem também Lá em Rancharia Fala com o nosso amigo Paulo Em Prudente Fala com o nosso amigo Paulo também Você vai ser muito bem Atendido Olho Vivo Pensou em comprar Antes Faça uma cautelar Na Olho Vivo Vistoria Aí tem nome Fio Aí tem procedência Bão demais da conta É ou não é? Agora é o seguinte Manoel Pedro Neto Agora Manoel Vamos colocar a prova Dos três tambores Em nome de Gerovital Manda aí Só um pouquinho Para nós É A eliminatória De hoje Tivemos Mais de 80 passadas E a Poeira Levantou Vai trabalhando Cailane Zandona De Penápolis Já começa Começa acelerado Vai no segundo Tambor Sentou na cela Deixa eu trabalhar Vem que acelera a Cailane Ela vem na Rala De Andi A Caia Máquina Eu quero ver Levanta a Poeira Catanduma 16-3 3-8 10-17 Marília Cunha de Barretos Com Shell Spot Free Já entra Acelerado Vai trabalhando A caixa é pesada Animal tem que trabalhar Tem que virar Vai trabalhando Marília Cunha Jofiel Escudeira Shell Spot Free Tocou legal Eu quero ver Marília Acelera 16-5-67 Maiara Oliveira Maiara Oliveira Alves Vem no mentor Pepe A máquina Eu quero ver Maiara Vai a filha do Marlos A filha da Ana A mineirinha de Uberlândia Vai trabalhando Ela tem garra Determinação Tem foco Vai no terceiro Chega tocando Chega levantando Boeira Tem que acelerar Maiara Oliveira Alves 16-270 Karina Bergamo Vem no líder Cromita da SM Vai posicionando O seu animal É da largada Karina Bergamo Vai trabalhando No primeiro tambor Tem que trabalhar Tem que acelerar Entrar na caixa Vai deixando virar Vai acelerando Karina Bergamo Vai tocando Vai buscando Na reta final Despeja a potência Karina Bergamo Acelera 16-270 380 Vem de novo Horizonte Elisandra Mara Já vai acelerando Ariano Fly Elisandra Vai tocando Vai buscando Senta na cela Deixa virar Virou legal ali Vem buscando O seu 15 Vai tracionando No terceiro tambor Solte as redas Deixa acelerar Elisandra Acelera Tempo dela 16-3-7-7 Ana Saldanha Ela vem de Assis Animal Switch Pra ela Vai acelerando Pega a pista limpa Tem que trabalhar E a Tânia Tem que aproveitar Agora é hora Menor tempo Até o momento 15-932 Tá aí Prova dos três tambores É só pra dar uma animadinha Aí tá um pouquinho Tá pessoal Curtir um pouquinho Tá Que nem eu já tava com saudades Também de ver as calguel Agora é o seguinte Agora é o seguinte gente O programa Búfalo Bill Vai ficando por aqui Mas antes Roda aí pra nós Gerovital Complexo Vitamínico Número 1 em pura energia E também Porque a sua saúde merece Com o genérico MS Roda o VT Todo mundo quer saber Da onde eu tiro Tanta energia Mesmo tendo Uma rotina super agitada Eu conto Um dos meus segredinhos É Gerovital A vitamina Número 1 da energia Gerovital Gossifombra Completa Com vitaminas Minerais E o exclusivo G100 Um revigorante Físico e mental Que ajuda Na nossa imunidade Esse é o meu segredo Essa é a vitamina Da energia Da VV Gerovital Recarrega a energia Do seu dia Para toda pergunta Imagine o conhecimento Para toda busca Imagine uma inovação Para todo mal Imagine a cura Para você imaginar A MS realiza pesquisas inovadoras Investe em tecnologia E desenvolve novos medicamentos Que cuidam da sua saúde Porque quando o mundo Está paralisado pelas dúvidas Alguém precisa imaginar As respostas Medicamentos EMS Sua saúde merece Está aí Moça Estamos chegando ao final Para todos vocês Meu muito obrigado Em nome de Gerovital Em nome de Laboratório EMS Nosso muito obrigado A todos vocês Muito obrigado Também Em nome de Supermercado Piovani Nosso muito obrigado Suco Prates Água Mineral Palmares Nosso muito obrigado Também Associação dos Fornecedores De Cana Coloral Madeiras Tudo em telhas e madeiras Para você E também Olho Vivo Vistorias Nosso muito obrigado A todos vocês Um feliz ano novo Que Deus abençoe Todos vocês Mesmo Muita fé Coragem E muita oração Pode ter certeza Vamos para cima Que a gente tem que ter fé Fé Nada mais é Que acreditar Naquilo que você acha impossível Mas para Deus Nada é impossível Feliz ano novo A todos vocês E também eles Vem aí para terminar o programa Vozes do Sertão Valeu moçada Beijo Tchau Obrigado Eu venho vindo De uma querência distante Sou um boi Adererante Que nasceu Naquela serra O meu cavalo Corre mais Que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada O eu, 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 eu Eu vou cortando estrada O eu, eu, eu Tocando a boiada O eu, 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 eu Eu vou cortando estrada O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Passe o mestizo Salve ele das piranhas Tire o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a boiada Com destino a Goiás Ao eu, 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 eu Deixei Minas Gerais Uê, boi Uê, boi Com destino a Goiás Ao eu, 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 eu Uê, boi Deixei Minas Gerais Uê, boi Aô Aô Você sabe que falou em boi? Eu lembrei de um negócio interessante Vai ter uma inauguração, né? Aliás, né? Já está funcionando a Quality Bull A grife da carne, que eu vou A grife da carne Para Novo Horizonte e região Rapaz A galera que pode seguir no Instagram Instagram, Quality Bull Facebook E o endereço da Saudade Número 19 No centro de Novo Horizonte Encomenda pra pendurar Manda de mototax Vem pra cá, gente Umas duas tremeiras por semana E tá pra cá É isso aí, ó Só carne de qualidade, né? Isso aí Boutique de carnes vai ser a melhor, né? Já é a melhor boutique de carnes De Novo Horizonte Toda a região É a primeira de Novo Horizonte A primeira de Novo Horizonte? A primeira de Novo Horizonte A família, o grupo Piovani Sempre saindo na frente aí Inovando Cidade de Novo Horizonte aí Dando oportunidade de emprego E levando novidades pra Novo Horizonte, né? Alô, bigode Parabéns Muito obrigado pela parceria Supermercado Piovani Roda o VT do comercial Piovani Vamos embora Alô, menino E é claro que eu tinha que voltar aqui Pra falar dos supermercados Piovani, né? Esse supermercado que todo mundo conhece A qualidade inigualável São quatro lojas na cidade de Novo Horizonte Pra melhor servir você e a sua família Tem tudo pra sua casa Pra sua cozinha O menor preço E a menor quantidade Então não esquece Supermercados Piovani Supermercado Piovani Preço bom e honestidade Carinho com você Supermercado Piovani Preços baixos todo dia Economia pra valer Um show de ofertas Preços baixos todo dia Economizar Com melhor atendimento Condições de pagamento Aqui você vai encontrar Supermercado Piovani Bom, já que vocês estão aí me elogiando Falando bem do meu look Agora o meu papo é entre eu e vocês, meninas Mostrar pra vocês esse look de hoje Se você gostou e quer ver muitos outros Um mais lindo que o outro É lá na BADRESS Vou deixar o Instagram aqui pra você Entra lá e confere Vocês vão amar Tudo feito com muito carinho E muito amor pra vocês É isso aí De volta com o quadro Voz do Sertão Que o programa chegou ao final, rapaziada Que pena, né? Uma pena Terminando, né? Mais uma vez O Piovani de volta aqui com a gente Ele viu o Covid Ele sentiu falta com nós Meu Deus do céu Eu queria pago Ui, a minha mãe não deu, gente Sentiu falta com nós, né? Com certeza Vocês são os amores da minha pita Deixa a mulher dele descobrir isso aí Sabadão tem mais, né, nossa? Sabem o que vem, estamos juntos Vocês que acompanharam a gente aí Ficaram aguentando esses 4 capiais Que não é mais maracabada É 4 capiais Obrigado pela audiência E sabadão Fiquem ligados mais uma vez Que estamos de volta Valeu, turma Vamos fazer esse modão Simbora 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 E aí Se inscreva no canal 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 E essas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu A Xalana vai sumir Do lá na curva do rio E se ela vai magoar Eu nem sei que tem razão Fui em gravo, eu feri O seu pobre coração Fui em gravo, eu feri O seu pobre coração